Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei gravando o livro de números, mas antes da gravação do primeiro capítulo, eu quero dizer que este livro é o quarto livro da Bíblia, tem 36 capítulos e 1.288 versículos. Mas antes de começar a leitura do capítulo 1, eu quero deixar aqui alguns versículos registrados nesta leitura a respeito do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo que purifica todo o pecado. No Antigo Testamento, pela lei de Moisés, havia aquele cerimonial do sangue derramado de animais para perdão dos pecados. Então, o sacerdote se apresentava diante de Deus, confessava o pecado do povo e oferecia o holocausto a Deus como derramando o sangue de animal para perdão dos pecados. Eu vou fazer uma pequena explicação somente porque eu não posso falar por muito tempo por causa da gravação, da leitura da Bíblia. Mas por que eu estou deixando aqui estes versículos? Tive esta preocupação. Porque eu sei que todo cristão que estará ouvindo esta leitura sabe perfeitamente que não existe mais a matança de animais, o derramamento de sangue de qualquer animal para perdão ou purificação de pecado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus que foi gerado no ventre de Maria, esta mulher privilegiada, escolhida para dar à luz a Jesus Cristo que ela concebeu por obra do Espírito Santo e depois Maria foi uma mulher normal, ela teve outros filhos, ela não permaneceu virgem. Ela foi escolhida por Deus, ainda virgem, para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. O que foi um privilégio, uma honra para esta mulher. Mas, quando Jesus morreu, derramou seu sangue, foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e está à direita de Deus, junto do Pai, nos céus, este sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O seu sangue, hoje, é que nos purifica de todo o pecado. Então, não existe mais este cerimonial da matança de animais, do derramamento de sangue de qualquer animal para perdão de pecados. Então, a minha preocupação é exatamente com aquelas pessoas que não conhecem a leitura da Bíblia, o conteúdo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, eu vou deixar aqui alguns versículos para você guardar e meditar, e não ter nenhuma confusão, porque a palavra de Deus não traz confusão. Eu vou deixar apenas alguns versículos, está na carta escrita aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4, que diz assim, Você pode conferir isso em qualquer Bíblia que está escrito que é impossível sangue de touros e de bodes e dos bodes tirar pecados, ou purificar, ou santificar alguém através do sangue dos animais. O sangue de Jesus substituiu todo aquele cerimonial, todo aquele sacrifício. Não se faz mais, não se mata nenhum animal para derramar o sangue, para se perdoar pecados. Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12, diz assim, Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, no Antigo Testamento, o sacerdote confessava a Deus o pecado do povo e fazia ali o sacrifício da matança dos animais. Então, o holocausto, a morte, o sacrifício de animais, tudo isto foi substituído por uma única vez que o Senhor Jesus morreu e derramou o seu sangue. E eu vou repetir, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E Hebreus, capítulo 13, versículo 12, diz assim, E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. O Senhor Jesus Cristo foi morto, crucificado, fora de Jerusalém. A primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7, ouça bem o que está escrito, Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aliás, de todo o pecado. Não tem O, não. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, veja bem, que é o sangue de Jesus, não mais o sangue de bode ou de cordeiro. E ainda em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz assim, Veja bem, que fica bem claro, que nós temos hoje o perdão dos nossos pecados. Somos purificados, lavados, santificados, pelo sangue de Jesus Cristo. Números, capítulo 1. Então, você agora vai ouvir a leitura do primeiro capítulo do livro de Números, que é o quarto livro de Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo, Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Da idade de vinte anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a estes contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. De Rubem, Elisur, filho de Sedeur. De Simão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Nasson, filho de Aminadabe. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elom. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. E de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aizer, filho de Amizadai. De Azer, Pajiel, filho de Okrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação. Os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então, tomaram Moisés e Arão a estes homens, que foram declarados pelos seus nomes. E a juntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de vinte anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça. Todo varão de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Rubem, quarenta e seis mil e quinhentos. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça. Todo varão de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Simeão, cinquenta e nove mil e trezentos. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Gade, quarenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Judá, setenta e quatro mil e seiscentos. Dos filhos de Zébulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Issacar, cinquenta e quatro mil e quatrocentos. Dos filhos de Zébulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Zébulon, cinquenta e sete mil e quatrocentos. Dos filhos de Zébulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Efraim, quarenta mil e quinhentos. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Manassés, trinta e dois mil e duzentos. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Benjamim, trinta e cinco mil e quatrocentos. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Benjamim, sessenta e dois mil e setecentos. Dos filhos de Nazer, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Nazer, quarenta e um mil e quinhentos. Dos filhos de Nazer, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Nazer, quarenta e três mil e quatrocentos. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, doze homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois, foram seiscentos e três mil e quinhentos e cinquenta. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo, Somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então eu terminei de ler o capítulo primeiro do livro de Números. Eu queria relembrar aqui, você que está ouvindo essa leitura, eu gosto sempre de... Alguns versículos me chamam muita atenção, eu não quero comentar, mas eu não consigo. Eu já ouvi muito, e você também já deve ter ouvido muitas vezes, os louvadores, os cantores serem chamados de levitas. E são levitas, são os adoradores, os louvadores na casa do Senhor. Mas, eles, muitos, talvez nem tomem conhecimento, ou não sabem, ou não sabem, que os levitas do Antigo Testamento, eles não eram só os louvadores, não. Os levitas tinham uma grande responsabilidade. No versículo 50, eu vou repetir, do capítulo primeiro, diz, Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Olha, eles eram responsáveis por todos os utensílios do tabernáculo. Era grande a responsabilidade dos levitas. Eles não eram só louvadores, não. Eles eram trabalhadores no tabernáculo. Diz mais, eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. E eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Portanto, eu tenho falado isso sempre que há uma oportunidade, para que os levitas saibam que a responsabilidade deles na casa do Senhor não é só louvar. Levita pode até ser somente louvador, não fazer mais nada. Mas, levita não significa ser só cantor. Eu quero deixar esta palavra. Quem já conhece, amém! Que você possa divulgar para outros. E quem ainda não tem conhecimento, fique sabendo. A partir desta leitura, você pode conferir em sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 1, versículos, a partir do versículo 52, 53 e 54. E, de fato, você tem este esclarecimento. Então, o versículo 53 diz, Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho. Então, as tendas dos levitas só eram armadas ao redor do tabernáculo. Que Deus te abençoe. Eu quero incentivar você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Valdini. Eu espero que você tenha paciência, tenha interesse. E peça a Deus que te dê condição de você conseguir ouvir a leitura da Bíblia por Neuza Valdini, de Gênesis a Apocalipse. Claro que você vai ouvindo aos poucos, mas tenha este segmento da leitura da Bíblia. É um privilégio que eu tenho em gravar. Eu, a princípio, eu tenho falado em outras gravações que eu pensei em gravar para ficar no meu computador. Para eu somente ouvir. Depois, vem um desejo maior em gravar também a Bíblia no site YouTube. Eu gravei quase que toda a Bíblia. Estou gravando também a Bíblia, a leitura da Bíblia, em ordem cronológica. Esta leitura que você está ouvindo não é na ordem cronológica. Então, eu tenho certeza que Deus, assim, tem me inspirado e colocou uma esperança no meu coração que este projeto poderá ser gravado num CD, num DVD. Então, por isso, eu não sei quando é que você vai ouvir esta leitura. Eu sei que eu estou gravando. O relógio está marcando uma hora e quinze minutos do dia 27 de outubro de 2010. Quando você vai ouvir, eu não sei, mas Deus sabe. E que você, na época, no dia, no momento, na hora, no mês que estiver ouvindo, que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao seu coração. Se você ainda não é uma pessoa convertida, ainda não aceitou Jesus como seu salvador, aceite-o em seu coração, para que você tenha direito à vida eterna. Porque o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado como purificou o meu. E se você já é uma pessoa salva, convertida, que Deus te abençoe, indique esse trabalho a outras pessoas, divulgue para outras pessoas, nos ajude a espalhar, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, esta poderosa semente, a palavra de Deus. Eu tenho muita alegria, eu me regozijo em ler, em ouvir, pregar, estudar, aprender, tudo que se refere à palavra de Deus. Eu tenho grande prazer. E Deus sabe disso que é verdade. Por isso eu estou aqui. Tem dias que eu estou gravando, eu vou continuar gravando. Agora já são uma hora e dezessete minutos da madrugada. Daqui a pouquinho, são duas horas, três horas. E eu estarei aqui gravando para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Senhor dos senhores, o salvador, aquele que tira o homem lá do charco de lodo, lá das profundezas do abismo, lá do fundo do poço. Ele segura com a sua mão e diz, não temas, porque eu sou contigo. Amém. Deus abençoe você. Amém. 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 Obrigado.